Eu tirei a minha CNH em 1995, ou seja, são 26 anos de carteira já. Fui fazer a minha carteira, tirei assim de primeira, né? Eu fiquei com medo de não passar, mas passei de primeira, foi tranquilo naquele dia. Só que aí eu voltei pra casa, né? Guardei a minha carteira como um troféu e ela ficou, ficou guardada, né? Na minha bolsa, por muito tempo, sem usar o carro, porque naquela época também a gente tinha um carro só. E como eu trabalhava pertinho de casa, bem costadinho, eu não precisava do carro, né? Mas o meu marido trabalhava mais longe, então ele usou. Mas eu já tava feliz que eu tinha tirado a carteira, né? Mesmo que não usava. Só que depois de um tempo, aí o meu marido passou a trabalhar em outra cidade, então eu fiquei sozinha, muito tempo sozinha, assim. Ele ia pra casa duas vezes por semana, né? E eu tinha as crianças pequenas pra levar na escola, pra levar ao médico, pra tudo. Eu fazia tudo a pé, né? Fazia tudo a pé. E se eu precisasse ir mais longe, eu pegava táxi. Sempre táxi. E era bem chato, né? Eu tinha uma vergonha disso. Eu tinha muita vergonha, muita frustração de não conseguir dirigir. Se algum aluno me visse pegando um táxi, eu morria de vergonha. Porque pra mim, assim, eles iam pensar, nossa, a professora não sabe dirigir, que vergonha. Eu via dessa forma, né? Sempre foi uma frustração. A maior frustração pra mim era não dirigir. Sempre foi. Aí eu comecei de novo ir pras autoescolas, mas eu tinha muito pânico. Então eu não conseguia ir um pouquinho, já parava, e a carteira ficava, e eu renovava, sempre renovei, sem usar. Então foi por todo esse tempo, assim, entrava no carro e começava a suar, começava aquela palpitação, aquele desespero, tremia, 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 que eu não conseguia sair do lugar. Daí acabava desistindo, né? Porque era muito medo, não tinha como. Aí eu me sentia uma idiota, uma idiota mesmo. Eu via pessoas, assim, bem velhinhas dirigindo, ou então adolescentes, jovens, que foram alunos meus dirigindo. Eu pensava, meu Deus, eu ensinei, essa pessoa ensinei a ler, ele tá ali dirigindo, e eu ainda não. Então sempre foi motivo de muita frustração. Depender dos outros é horrível, mas eu não tinha outro jeito. Quando eu já tava assim, que eu não sabia mais o que pensar, eu comecei a pesquisar na internet. Foi aí que eu encontrei os dois. Talvez uma sorte eu ter encontrado essa dupla dinâmica, né? Mônica e Michael. Então foi uma grande sorte eles terem aparecido na minha vida. Eu ia estar continuando na mesma vida inteira. Talvez daqui a um tempo eu fosse procurar novamente uma autoescola, fizesse umas aulas e voltasse, guardasse a carteira em casa e ficava por isso. E com certeza ia ser isso. E essa dupla, Mônica e Michael, foram pra mim, com certeza, uma luz no fim do túnel. Que agora eu consigo seguir, assim, os passos, eu consigo fazer as coisas com segurança, sabendo que eu sei o que eu tô fazendo. Antes eu não tinha essa segurança. É de saber o que eu tô fazendo, de ter certeza do que eu tô fazendo. Quando eu comecei a fazer o treinamento online, né? Eu achei que eu só ia ter, assim, um, como é que eu vou dizer, um reforço nos conhecimentos, né? Então, que eu ia aprender um pouco mais, mas eu jamais pensei que eu ia acabar dirigindo. Eu pensei que eu ia fazer isso ali pra aprender mais as técnicas, aprender mais sobre o carro, sobre isso. Mas que depois eu teria que fazer a parte, que eu ia ter que procurar uma autoescola a parte pra eu começar a dirigir. E, sinceramente, eu achava que era só pra melhorar os meus conhecimentos. E depois foi totalmente diferente, totalmente diferente. Porque aí eles vão estimulando a gente, vão, ao mesmo tempo que vão ensinando, né? Tudo na plataforma. Aí eles estimulam a gente que a gente é capaz, que isso, que aquilo. E isso vai dando muita segurança. Foi aí que eu consegui. Através de toda a segurança, de todos os conhecimentos que eu tive, que me deram segurança. Porque se a gente não sabe fazer uma coisa direito, claro que a gente fica insegura, né? Agora eu tenho segurança de que eu sei fazer uma manobra legal, uma manobra direitinho. Isso já não é mais gerador de pânico pra mim. O medo de não fazer as coisas direito, porque agora eu sei fazer direito. Pra mim, assim, foi muito diferente a plataforma online por um motivo. O motivo principal, eu acho que é assim, porque quando eu fazia as aulas com o instrutor na autoescola, eu tinha que ir passando as informações, né? E eu tinha que ir desempenhando, absorvendo os conhecimentos e desempenhando, e tentando vencer aquele medo todo, tudo de uma vez. O que acontecia é que eu ficava com mais medo ainda, né? Porque era tudo ao mesmo tempo, aí eu não conseguia dominar aquilo tudo. E com a plataforma online, eu fui estudando tudo aquilo antes, né? Todos aqueles vídeos. O que eu não entendia, eu podia ver mais vezes. Então, eu ia absorvendo os conhecimentos, anotando tudo. Eu marcava tudo, tudo, né? Ainda marco. Daí, quando eu comecei a ir pra rua, eu lembrava daqueles vídeos, tudo. Isso que foi me dando mais segurança. Eu conseguia fazer direitinho, daí eu vi que eu conseguia, né? Aí eu fui ficando feliz com aquilo e foi me estimulando. Isso pra mim foi o grande diferencial, né? Porque aí na autoescola, tu tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tudo. Aí o nervosismo é tanto, que ele pode até passar os conhecimentos certos pra gente. Mas tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Porque tu tá apavorada, tu tem que vencer o medo, e isso é o principal. Então, quando eu me apropriei desses conhecimentos, foi mais fácil eu ir pra rua, porque eu já sabia o que fazer, né? E essa é uma grande diferença pra mim. Porque mudou muito a minha vida, isso. Muito mesmo. Pra mim, é uma grande libertação. O que mais mudou a minha visão sobre treinamento online foi o fato, assim, de eu ir aprendendo aos poucos, aí pensando, raciocinando sobre aquilo, ponderando o que não pode ser feito durante uma aula normal, numa aula de autoescola normal. Porque aí eu só entrava em pânico e mais nada. E assim, as pessoas, isso realmente as pessoas têm que fazer, começar a fazer pra entender. Porque eu também achava que não ia acontecer assim. Muitas pessoas podem ter o medo do online, né? Até talvez as pessoas mais velhas, que não dominam muito, né? A tecnologia. Mas pra quem não consegue dominar a tecnologia, que peça ajuda de alguém, porque vale a pena. E o bom é que cada um vai no seu ritmo. Como nós, no nosso curso ali, cada uma está em um ritmo diferente. Mas todas, todas caminhando, né? Todas caminhando pra conseguir dirigir, pra ter essa liberdade, porque é uma liberdade pra gente, né? Então eu digo que as pessoas tentem, porque elas vão ver que é diferente. Que é diferente que quando elas forem pra rua, elas já vão ter todo o conhecimento do carro, do funcionamento do carro, do trânsito, as leis de trânsito. Porque elas vão estudar tudo isso antes. Então quando elas estiverem diante do carro, elas vão saber o que fazer. Não como antes a gente fazia ali nas autoescolas normais, que é tudo ao mesmo tempo. Aí a gente só se apavora. Então vale, vale super a pena. E eu agradeço muito, muito os meus dois mentores, Maicon e Mônica, que foram super importantes na minha vida. Quem puder, quem puder ter oportunidade de conhecê-los, de conhecer o trabalho deles, vale super a pena. E quando eu disse, ai, eu tô fazendo curso de dirigir, transforma, que é um curso de direção online, que a gente aprende os passos, a gente também aprende a controlar as emoções, né? Eu falava pras pessoas isso e algumas pessoas disseram pra mim, ah, mas tu não vai sair dirigindo dali, né? Tu não vai ter acompanhamento na rua, né? Aí eu também, no começo eu fiquei meio assim, mas com o desenrolar das aulas, a segurança que a gente vai tendo, que eles vão passando pra gente, em pouquinho tempo tu vai vendo que a coisa é bem diferente. Agora isso tá me dando uma alegria, assim, uma... Tá mudando muito a minha vida com isso. Eu tô até querendo trocar de carro, né? Então, isso aí vai ser muito bom, vou comprar um carro novo. O meu também é um carrinho bom, assim, mas ele é velhinho já. Aí eu quero comprar um carro novo pra mim. Tô só pensando nisso agora, né? Isso vai ser muito legal. Tá sendo muito legal. Tá sendo, assim, libertador pra mim, como eu já falei, assim. E os responsáveis são só a Mônica e o Maicon, com toda certeza. Essas pessoas maravilhosas que não medem esforços em ajudar as pessoas. Não é só o trabalho deles, não é só pelo trabalho. Dá de ver que eles fazem por amor às pessoas, por amor ao próximo. Eu vejo isso muito neles, assim, não é só porque é por causa do trabalho. Não, é porque eles gostam de fazer, eles o fazem por amor. Por amor ao trabalho deles e por amor às pessoas. Porque eles querem realmente ajudar. Então, vocês podem ter certeza que eu vou sempre rezar por vocês. Porque eu já coloquei vocês em minhas orações. Porque vocês têm que ter bastante saúde pra ajudar bastante. Muitas pessoas ainda, como vocês me ajudaram. Então, meu, muito, muito obrigado. Eu adoro vocês. Dupla, maravilhosa e dinâmica. Beijão. Então, que Deus os abençoe sempre. Porque eles merecem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.